Como fosse um par Que nessa vossa triste Se desenvolvesse Os sons dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu corno e como Se não fosse o tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela temou e encrantou o mundo Se rodobiando Os sons dos bandolins Como se fosse um lar Seu corpo a balsa triste Iluminava a noite E caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminava a fada Do seu botiquim Balsando como um balso Uma criança Que entra na roda A noite está no fim Ela avançando Só na madrugada Se julgando amada As mansões dos bandolins Amém.